VINAMÍDIA Com o nosso programa temos mais, muito mais para partilhar com todos vocês nesta edição penúltima da semana, tarde de quinta-feira. Quem duvida da existência de humoristas em Angola, talvez esta seja a melhor resposta, não é? E você, realizador, foca já! Mostra já! Temos aqui, Colo Atremura, Tiago Costa, Orlando Capata, Ladilson, uma salva de palmas! Ô Tiago, imagina se isso não corre bem! Não, vocês têm planos da saúde e nós temos um plano para vos tratar da saúde! Vamos embora! Brincar ou quê? Bem, vamos falar sobre o projeto que reúne, que une, congrega estes grandes artistas, jovens artistas, todos eles angolanos. É um comboio, não é? Um comboio que vai andar pelo país, parece-me. Vou saber mais na próxima parte, porque agora vamos para mais um curto intervalo. Por favor, não saia de onde está, porque a tarde é nossa. Já estamos no ar, senhores? Já, não há vida. Estão assim, estão de sentido quase, porque... Tranquilo! Capata, estás a pensar em quê? Eu estou a pensar em... Ah, estás a pensar na minha conversa em inglês com aquela... Não, por acaso não, estou a pensar em outras formas, estou a pensar em outras formas da mortal. Estavas a comparar a conversa com... Ah, desculpa, essa conversa era nossa. Não, o teu inglês é mesmo do nível mais alto do curso, beginner. O inglês dele é o inglês do currículo. Estavas a comparar o inglês de quem? Não digas. Não, 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 não. Não digas. Não, mas eu gostei de tudo que falaste. Não vejo dizer tudo aquilo que pensas. A palavra mais fixe que falaste quando falavas em inglês era lovely. Lovely. É, gostei. Lovely. Não, gostei. E o enjoy dele estava tipo etc. Enjoy. Enjoy. Enjoy, pá. Não, continuem, continuem. Só faltou mandar já todo mundo aqui, pá, você também enjoy, enjoy. E pá, enjoy todo mundo. Enjoy é casa, para quem não sabe, chega bem. Enjoy para quem não sabe o quê? Chega bem. E lovely? Lovely é... Estás a gostar da cidadinha? Capata. Capata. Não, mas eu sou tradutor. Não, lovely é... Eu próprio, como apresentador, tenho também uma pensão e posso entrar no negócio. Lovely é isso. Se gajei, mano. Não, não. A confetua. A confetua. Capata, agora estou a entender por que... Você sabe, mesmo assim, desta palavra. A confetua. Tiago, agora estou a entender por que a carreira do Capata não incende. O Capata, por isso é que ele não ata nem desata, Capata. 20 anos. Capata tem 20 anos. Não ata nem desata, Capata. Olha a pata. Igor. Igor, o Capata tem 20 anos de carreira. Todos os dias, quando vai à televisão, dizem... Estamos aqui com um novo talento. 20 anos de novo talento. 20 anos de carreira. Está vendo? Ele é o exemplo vivo do antista que eu não quero ser. Capata, podemos usar em inglês ou no português? Não, pode ser em inglês. Por acaso, eu expresso muito melhor em relação a essa malta que está aqui, que por acaso tem pouco nível de escolaridade. Não, deixa mesmo já dizer que mesmo no português estou a arranhar, então, não adianta. É pá, vocês, antes que se esqueçam, amanhã há show. Amanhã o comboio passa. Amanhã tem o comboio. É o último show do mês. Olha, deixa eu dizer. O comboio já passou por onde? Ah, pela ilha. Está pela ilha. Olha, já passou. Este show existe há três anos, não é? Há três anos. Há três anos. Nós fazemos no Zinga aquilo terrível, terrível. Vocês podem encontrar... Estamos a falar do show Comboio de Humoristas. Agora o comboio está na ilha. Já. Atenção, pessoal da ilha, pessoal das engombotas. Aí o município... Só para reforçar, Capata. Reforça-vos. O comboio começou com cinco elementos. Capata, o nosso mais velho. Tiago. Não, a câmera não te pegou. Você vai se matar, de favor. Capata, a tua cartilagem já não está fixe. Oh, Capata, Capata. Tens 40 anos. Sou puro, é curioso. Está inseguro de vida. Não, ainda não. Vou ter, depois de ter problemas. O seguro de vida dele é GP, Pemissano. Depois o pessoal lá em casa está assistindo, vai falar. Mas que bebe no ladilso? Você está se comportando assim por quê? Capata, o plano mais intenso não cobre saúde. Não, não, não. Sabes o que é o ladilso? Há uns que bebem à frente das pessoas, e há outros que bebem às escondidas. Nas costas. Ok. E há o ladilso. Queres frente e atrás. Cola, não te percas. Portanto, é com o Capata. Era na altura... E a Capata, o Mulato do Moro, Tiago Costa. Colua. O Bohemio do Moro, Ladilso. O Vibrador do Moro, Colua Tremura. E o Miro. Só que... Mas graças a Deus... Ah, o Miro está na Tuga. Graças a Deus. Lembra disso, não, o Moputo não pode se misturar com esses indivíduos. Antes de fazer o comboio, pensamos... Qual é o erro do Estuneza? É o Gilmar. Então, antes de tirar o Gilmar... Antes de fazer o comboio, pensamos... Não, nem pensamos, Tiago. Fala só você. Pensamos. Acredo é só minha. Eu pensei. Eu pensei. Nós somos cinco. Estuneza são cinco. Qual é o erro aí? E então, chegamos à conclusão que era o Gilmar. Sim. Mas elas chegaram à conclusão depois. Nós mandamos o Miro primeiro. Rápido, já. E assim já está... Tipo, os quatro. E deixa eu dizer que é o grupo mais inclusivo de humor nacional. Com mais variedade. Cada um tem um estilo de humor diferente. Cada um também tem um gênero. Eu tenho o Tiago aí, que é do gênero feminino. Várias faixas etárias. O Orlando daqui a pouco se aposenta. Estamos a diminuir membros. O Miro foi para Portugal. Capata vai para o caixão daqui a pouco. E cada vez que sai um, o caixão aumenta. Cada vez que sai um, o caixão aumenta. Agora imagina. O caixão. O caixão. Ah, eu vi o caixão. O caixão. Não, o caixão aí para onde vai o Capata daqui a pouco. Mas ele vai precisar de dois, porque eu não vou chegar para ele. Eu às vezes acredito, se for para acontecer um acidente no elenco, eu rezo que seja o Tiago. Ah, é? O Tiago é o mais relevante. E é o mulato. Ele aparece nos... Ah, é o mulato, não é? É o mulato. Eu às vezes pergunto, não sei se o Tiago é mulato ou eu sou muito estúpido. Tiago, como é que tu te descreves? Eu sou preto. Vocês são estúpidos, porque eu sou preto em qualquer parte do mundo. Não, estúpido é quem perguntou. É isso, é isso. Sim, sim, sim. Claro que perguntou. Não, não, não. Porque em qualquer parte do mundo eu sou preto. És preto. Aqui eu continuo a ser preto, só que os estúpidos... Os estúpidos não, eu sou mulato. E tu és um preto que fala inglês melhor do que aquele nosso amigo, não é? Não diz o nome. Ei! Ok, ok. Tô te avisarem. Tô te avisarem. Não, tem alguma coisa que chamam muita atenção aqui na televisão nem pra citar a Sermangueira. Eu fiquei mesmo... Era pra pensar, desculpa. Falei. Eu tenho alguns... É o beginner, é o beginner, eu tenho. Ah, ok. Eu, por exemplo, eu tenho... Não, advanced. Advanced. Aí é? Eu vim a ter preparado... Tu, eles mesmo já estás no nível do brusão. Nível muito, muito, muito. Sim, e isso em quem? Muay Thai. Porque eu pratico isso desde os 10 anos de idade. Igor, eu sou aquela pessoa que tem o inglês básico. É só você falar, eu vou entender. Ah, é? Yeah, ok. O que você quer dizer? O que? O que você quer dizer? Ok, ok, ok. Come again, please. O Epitegri? Come again. Ele repita. Ele não sabe mais. Ele não está ouvindo. Ele tem que encostar pra entender. Esse teu... Eeeeh! Precisa, né? Ele tem que encostar. Isso é inglês sobre ele. Ali é outro livro. Tiago, tem que encostar pra entender inglês sobre ele. Capata, percebeu isso? O que é que eu lhe perguntei? Não, calma, cara. Ele perguntou. O que você quer dizer? Você mente? Escuta, cara. Eu é que tenho. Só eu, traductor. Eu disse, calma, calma. O que você quer dizer? Come again, please. Não, o que você quer dizer significa? Consegues vibrar como vibraste outra vez? E depois disse, come again. Vem me vibrar. Oh, Tiago, esses teus alunos estão pior do que aquele nosso parente. Então, é importante dizer que eu fui o humorista que disse que há falta de escola. Logo, não são meus alunos. Eu tenho vergonha na cara. Ainda, ainda. Depois, é preciso deixar aqui bem claro. Atenção. Isto aqui é um comboio. Há várias carruadas. Ah, tem níveis. Isso também é níveis, sim. Agora, entrando já para o nível da coisa, né? Vamos indo até aqui uma conversa mais madura. Olha, isso é comigo. Não bebeste? Não. Não, Ladeuco não está me bem. Não está? Não está? Não, não está. Eu também estou nessa luta. Não duvido. Eu estou nessa luta, por exemplo. Eu sei que isso é um programa sério. Não vamos começar a mentir. Sim, sim. Ladeuco não vai beber. Não, sério. Estou a tentar deixar de beber, Igor. Não enquanto... Não hoje, pelo menos. Estou a tentar deixar de beber, por quê? Estás sério? Sim. Estou preocupado. Mas os homens são vermelhos, por quê? Eu vivo no Sambila. Eu vivo no Sambila. Eu vivo no Sambila. De lá para aqui. É muita coisa. Ah, é? Sim. Sim. O médico, quando olha no ladinho, se eu falo, eu sou tu já não faço a mim. Como é que... Como é que... Como é que vocês classificam? Agora já, por favor. Agora ficou sério. Que conceito. Quando começam já com classificação... Quando começam alguma classificação, já sabem que é o limite do humor. É o limite do humor. Falando agora de coisas mais sérias. Capata, tu já estás há muito tempo nisto. Tiago também. Depois temos dois... Não, vou estar vendo. Mas é impressão. Calma, vai chegar aí. Mas é uma pergunta que eu vou fazer lá mais para frente. Agora, como é que vocês classificam um bom humorista? Para mim, um bom humorista é aquele que sabe entreter. Seja com improviso ou com um texto preparado. Aquele que consegue manter a plateia atenta. Consegue manter, por exemplo, vamos por aqui. Nós entramos e não sabemos o que o Igor ia perguntar. Estamos a tentar nos virar. Não sei se a plateia está a gostar ou não. Estou lá em casa. Mas se estiverem a gostar, são... Não, acho que estamos a ganhar dinheiro. Com isso, somos bons humoristas. Claro. Não. Você pode estar a ganhar dinheiro. Mas é sério. Você pode estar a ganhar dinheiro. Sim, é sério. É sério. E é fazer uma... Vou ficar desse sentido. Como é que tu classificas um bom humorista? Epá, a princípio, o indivíduo que entende o que faz, respeita e consegue entreter a plateia. Porque tem pessoas que conseguem entreter a plateia com risos. Quando falas de respeito, falas de exatamente o quê? Respeitar algumas regras que a comédia impõe. Há algumas regras que a comédia impõe. E a comédia impõe. Então o humor tem limite. Não estou a falar regra a fazer. Não, não vamos entrar mais ainda. Técnicas, técnicas. Eu quero é perceber o que tu estás a dizer. Regra de atuação. Mestre Capata. Capata, como é que tu classificas um bom humorista? Para mim um bom humorista é uma pessoa consistente. Um humorista é uma pessoa que produz conteúdo para fazer rir. Uma pessoa que consegue produzir garantidamente conteúdo para fazer rir, para mim é um bom humorista. Pode hoje fazer um conteúdo que dê graças muito hilárias. Outro dia fazer uma mediana, mas que sempre que se falar no nome dele, há certeza que vai sair daí um conteúdo. Um trabalho de qualidade. Sim. Para mim é ser bom humorista. E é bom humorista? E é bom humorista? Eu sou um bom humorista. Tu és um bom humorista. Nada, Capata não se faz. É interessante que sou o Capata que aplaudiu. É que nem as minhas meninas aplaudiram. Nós combinámos, nós combinámos. Mas está quase acabado, queres bono, pede mesmo dinheiro. Não, é assim, pela explicação dos meus colegas, é natural que eu olhe para o meu trabalho e eu digo, tá, eu sou um bom humorista. Igor, só para lembrar, aqui o novo talento é o Tiago. É verdade. É o Tiago, está bem. Eu sou o mais novo. O Tiago não respondeu, mas eu vou já passar para outra pergunta. Existe ou não isto de, se fala muitas vezes, humor inteligente? Existe. Não, não existe. Existe. Está bem, ainda bem. Vamos começar com quem disse que não existe. Primeiro, humor inteligente é tipo uma frase que foi criada com o intuito de identificar um tipo de humor. A princípio, fazer rir já é preciso ser inteligente. Eu acredito que quem me faz rir sem falar nada é inteligente. Eu já tentei. Não consigo. Agora, dizer que uma pessoa faz humor inteligente só porque chega bem vestido, está a contar coisas do cotidiano. Não. Todo humorista para produzir um conteúdo é inteligente. O que vai determinar não é o conteúdo que eu falo, mas como eu falo. Eu posso estar aqui a falar sobre relacionamento e o capata entrar a falar sobre ciência. Não quer dizer que o capata é mais inteligente do que eu. Eu faço consoante o meu conhecimento. O meu conhecimento pode ser do dia a dia. Então, na tua opinião, todo humorista que consiga fazer rir o seu público é inteligente. Sim. Independentemente da qualidade do seu conteúdo. Independentemente da temática do conteúdo. Agora, se nós cairmos nessa de humor inteligente, vamos perguntar qual é o humor que não é inteligente. Aí já vai gerar confusão. Capata, cita dois humores que não são inteligentes. Não, você não vai aqui para fazer pergunta. Você não vai aqui para fazer pergunta. Não, você não vai aqui para fazer pergunta. Não, você não vai aqui para falar que existe um humor inteligente. Espera, 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 espera. Você está por minha conta, capata. Você está por minha conta. Muito obrigado por me darem a palavra. E é um momento muito importante da rede nacional onde eu vou humilhá-lo. Está bom. Ok. Vai começar agora a humilhação. Humor inteligente. Primeiro, tem que expressar bem. Não é porque treme e acha que todo mundo... Mas não é disso até. Humor inteligente existe. É um humor que esteja repleto de figuras literárias. Aí estamos, sim, senhor. É repletos de figuras literárias. Literárias. Vou dizer figuras de linguagem ou figuras de estilo. Ok. Porque é assim, o nosso trabalho, a construção de uma piada, ela assenta sempre no uso de metáforas, de anáforas, de comparações. As metonímias. Você está a ficar com o durista aqui? Não, não, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Tu és um durista. Oh, capata, não te deixe de influenciar, vá lá. É assim, calma aí. Vamos para uma conversa um pouco séria, mais séria. Vamos lá. As pessoas, normalmente, o que é um humor que eu considero raso, né? É aquele humor que os artistas utilizam quase sempre às mesmas figuras de estilo. Pois, sim. Se se der conta, amor... Vamos a falar assim, é assim. Ok. Do ponto de vista global, geral, reparem que há humoristas, vou colocar as coisas desta forma porque, se calhar, talvez vocês me percebam melhor e telespectador também. Existem humores, aliás, humoristas que, cujas características são triviais, comuns. Ok. Comuns. E depois tem aqueles que, não, de facto, tu vejas, não, calma, esse gajo tem excelência. Ok. Esse gajo tem excelência. Mas nem sobre isto. Porque tu consegues rir com ele e, ao mesmo tempo, aprender com ele. Será que todo humorista tem a capacidade de ensinar alguma coisa? Não, e não é obrigatório. E o humor inteligente não se trata disso, não se trata de falar bem... Ah, pois, porque algumas pessoas te entendem assim, certo? Sim, sim. Não é falar bem, não é fazer piadas com assuntos ligados à ciência, não. Não é dominar a cultura geral? Não. Não? Não. Não. É o uso de figuras literárias, que não são comuns. Ok. Normalmente, as pessoas conhecem cerca de 9 a 11 figuras literárias. Mas, para quem realmente vai a fundo, sabe que podem chegar a 50. Até provérbio é considerado uma figura literária, só para ter uma noção. Então, o artista, o humorista, que consegue exprimir-se, usando muito mais recursos estilísticos, quem o ouvir, ele pode estar a falar das mesmas coisas que todo mundo fala, ou até de coisas que digam, é proibido falar disso, mas ele vai utilizar esse recurso de uma maneira que a informação vai passar. Capata, na tua opinião, existe humor inteligente? Existe. É só assistir The Big Bang Theory. Nós temos muitos humoristas a fazer humor inteligente em Angola, Capata? Temos alguns. Alguns? Ou seja... Alguns quem? Quem pode citar nome? A lista. Vamos lá aos nomes. Não, mas eu não quero rotular dessa maneira. Vamos começar. Eu. Tu também não estás... Eu. Não é para dotar mais desta cultura de amador. Tu já estás nisso há muito tempo. Não. E ainda tens bem dizer as coisas. Não, eu sei dizer as coisas, mas não me interessa. Vê, eu... Vê, o que está a dizer? Vê. Não, não sabe o que é que se faz. Tiago, é assim. Tu não estás a falar, não te metas. A conversa é minha. Não, mas Igor, é assim. Eu saí de casa com um objetivo e não passa por este. Não passa por este. Vou dizer sim. Espera, 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 espera. Mas quem é isso que é então? Espera, 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 espera. Sim. Tu saís de casa com um objetivo. Sim. Tens o interesse, não é? Sim. Eu tenho os meus. Ok. Eu sou apresentador do programa. Então vamos ter o teu interesse ou o meu. Eu vou atender o teu interesse. Ok. Mas passando pelos meus. Sim. Sem interesse sozinho. Espera, espera. E faça por... Porque repara numa coisa. Faz sentido. Faz sentido. Eu estou-vos a dar a oportunidade de esplanar aqui, de explicar, fazer-me entender algumas pessoas que têm algumas dúvidas sobre isto. Ok. Não é uma tentativa de... Uma tentativa de fazer polêmica. Não. Sim. Não. Eu quero perceber. Existe ou não o humor inteligente? Existem ou não diferentes tipos de humorista ou de humor? Existe. Existe. Como é que se classifica isto? Qual é a diferença entre um e outro? É só isto que eu estou a tentar perceber, capa. Desculpa. Desculpa. Se existam ou não, eles vão continuar a debater. Mas se eles fossem inteligentes, estarão a aproveitar melhor o tempo que estão aqui. Tiago, você tem razão. Volta de escola. Tiago, então vamos lá. Tiago, seja inteligente. O comboio vai passar, Tiago. Mas quando eu saí de casa... Ele não chega, capa. Vista a dica dele. Pode ser amanhã. Eu saí de casa, Igor. Eu não sou humilde. Ele saiu de casa, sabes, com o interesse de quê? Estar aqui a dar mortal. Sim. Você afinal que está com uma pancada psicótica. Eu sou o que ele queria. Desculpa só, preciso me intrometer. Sim, senhor. Porque vai parecer... Sim. Vai parecer que o capata falou certo. Mas falei o certo. Porque está bonito, capata. Fale o certo. Deixa o humilde falar. Não, espera, espera, já vamos terminar. Vamos terminar mesmo agora. Aqui agora, não vi no livro alguma coisa a falar sobre humor inteligente. Que livro? Que ele estudou, que ele está estudando. Entende? Aquele livro é a única medida. Deixa de falar, capata. Tem literatura portuguesa, também tem literatura inglesa, tem francófrica também. Você está lendo quem? Vamos, senhor. Pessoal, não esqueçam que amanhã vai ter a questão desse problema. Essa bagunça toda, às 19 horas, na Ilha de Luanda, na Ilha de Luanda, a partir das 19 horas. Manhã será debate sobre o humor inteligente. 3 mil com asas, e eu espero que eles sejam mais inteligentes que isso. 3 mil com asas, Ilha de Luanda, amanhã, às 19 horas. Onde? Onde, Tiago? O negócio aqui, comedy club. É simples. Inteligente ou não, vai ter humor. Vamos ver se vai ter humor. Sem álcool. Sim. Carruagem... Ah, já estou fora do grupo, viu, Mário? Atenção, carruagem, e na carruagem, principalmente agora, por causa do corredor do Lubito, temos vários níveis, né? Atenção, vários níveis. Olha, obrigado por terem vindo. Desculpa. E peço desculpa qualquer coisa, tá vendo? Não, eu é que peço desculpa. Isso aqui, por acaso, por algum instante, ficou parecido a outro programa. Né? Ok. Um programa mais sério, né? Chora, chora, dá tempo, dois segundos, chora. Vamos para o intervalo. Chora, chama a Dia, vem me dar um abraço. Vai, 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 vai. Vim a mídia. Vim a mídia.